Os servidores municipais de Ribeirão decidem agora à noite numa assembleia se vão entrar em greve. A decisão é mais uma forma de pressionar a Prefeitura a pagar o 13º salário. Hoje o Executivo foi notificado da ação coletiva movida pelo Sindicato dos Servidores, onde a Justiça determina o pagamento até a próxima terça-feira. Caso a liminar não seja cumprida, a administração municipal será multada em R$ 100 mil por dia. A Prefeitura disse em nota que deve recorrer da decisão. O valor do 13º que o Executivo precisa quitar é de mais de R$ 62 milhões. Se os servidores aprovarem a greve, as paralisações devem começar a partir do próximo dia 15, já que o Sindicato precisa notificar a Prefeitura e aguardar 72 horas antes de cruzar os braços. Se a Prefeitura cumprir com a determinação judicial, cessa o movimento, as coisas se normalizam. Mas se a Prefeitura não fizer o pagamento efetivo da primeira parcela do 13º do funcionalismo, o risco de uma greve é muito grande. Eu pago aluguel, tem gente que paga financiamento de imóvel, financiamento de carro. Quem vai passar o Natal zero? Natal com fome? Nós estamos, assim, prejudicados por causa dessa má administração. A gente clama por justiça, honestidade e nós queremos o nosso direito conquistado.